Vamos lá, olha que história triste, que também serve de alerta para quem tem criança em casa. Uma criança de 5 anos morreu depois de tomar um choque. Ele estava saindo do banho quando encostou um fio de... Gente, a criança encostou em um fio desencapado, é isso? Vamos ver. Elton Fernandes é o pai de Carlos Alexandre Pereira Fernandes, um menino de apenas 5 anos que morreu na noite do último sábado, após tomar um choque em um fio desencapado quando saía do banho na casa onde morava no bairro Itapemirim, Cariacica. Eu estava esquentando água assim do lado do banheiro e a minha esposa estava dando banho nele e o outro irmão dele, pegou o irmão dele, enrolou a toalha, levou para dentro, pegou a toalha, quando nem antes dela voltar ele já estava sendo eletrocutado. Logo após a criança ter sido eletrocutada, o pai dela desesperado procurou um vizinho para socorrê-la. Ela foi levada para o PA de Alto Laje, em Cariacica, mas, de acordo com o pai, já deu entrada no local sem vida. O pai do menino conta que morava no local há pouco tempo e a fiação da rede elétrica estava irregular, porque ele ainda estava construindo a casa. Ou seja, eu fui despejado dessa casa, não esperaram terminar minha casa, podia muito bem ter terminado. O corpo da criança foi levado para o departamento médico legal na manhã deste domingo. Mesmo abalado, o pai de Carlos deixa o alerta para que outros pais não sofram a mesma dor. Isole a fiação, não deixa fio perto de criança, não deixa. Foi questão de segundos, segundos. Foi quando ele caiu, que ele gritou a mãe dele, já tinha desligado a energia já. Não deu tempo de salvar meu filho. Não deu. Obrigado.